Bom dia! Laudes Domingo, 21ª Semana do Tempo Comum, 1ª Semana do Soltério. Parabéns aos vencedores do sorteio, Rangel e Roseli. Já estamos em contato para entregar os livros. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Aleluia! Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, até a fim, e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos o que arreato e lemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que eu troro, vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Desde a aurora ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. Desde a aurora ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pensei em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra resulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. Desde a aurora, ansioso vos busco, para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens, cantavam no meio das chamas. Bendito o Senhor, aleluia! A uma só voz, os três jovens, cantavam no meio das chamas. Bendito o Senhor, aleluia! Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Íris e terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mares e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois Senhor no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A uma só voz os três jovens cantavam No meio das chamas, bendito o Senhor, aleluia A uma só voz os três jovens cantavam No meio das chamas, bendito o Senhor, aleluia Os filhos de Sião rejubilem no seu rei, aleluia Os filhos de Sião se rejubilem no seu rei, aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubilem no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança e transnações e infligir o seu castigo entre os povos Colocando-o nas algemas e os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os filhos de Sião se rejubilem no seu rei Aleluia Os filhos de Sião se rejubilem no seu rei Aleluia Do início do livro do profeta Sofonias Palavra do Senhor dirigida Sofonias, filhos de Cuse Filhos de Godolias Filhos de Amorias Filhos de Ezequias Filhos de Amorias Filhos de Amorias Filhos de Amorias Tudo varrerei da face da terra diz o Senhor Os homens e os animais As aves do céu e os peixes no mar Os maus serão destruídos Os homens varrerei da face da terra diz o Senhor Estenderei minha mão contra Judá E contra todos os habitantes de Jerusalém Destruirei nesse lugar os restos de Baal e até os nomes dos sacerdotes e dos guardas, junto com aqueles que sobre os telhados adoram os astros no céu, adoram e juram pelo Senhor e juram por Melco. Os que viram as costas ao Senhor, os que não buscam o Senhor nem nele pensam. Silêncio diante do Senhor Deus, porque está próximo o dia do Senhor, porque o Senhor preparou um sacrifício e purificou os seus convidados. O grande dia do Senhor está próximo, próximo e iminente. Terrível é a voz do Senhor nesse dia, que faz estremecer os mais fortes. Esse será o dia da ira, dia de tribulação e angústia, dia de devastação e desolação, dia de trevas e desgraças, dia de nevoeiros e tempestades, dia de toque de trombetas contra as cidades fortificadas e contra os seus altos baluartes. Afligirei os homens que andarão como cegos, pois ofenderam o Senhor. Seu sangue será derramado pelo chão e suas vísceras no lixo. Nem todo o seu ouro e prata poderão salvá-los no dia da ira do Senhor. Toda a terra será devorada pelo fogo de sua indignação, pois ele saberá apressar o extermínio de todos os habitantes da terra. Encontrai-vos, reuni-vos, ó gente inconciliável, antes que sejais dispersos, varridos com o poeira, antes que caia sobre vós o ardor da cólera do Senhor. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Talvez acheis um sacrifício no dia da cólera do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai o Senhor, vós humildes, todos vós, os humildes da terra, que fizestes a sua vontade. Buscai a humildade e a justiça. Felizes de vós, que sois pobres, porque vossa é o reino de Deus. Buscai a humildade e a justiça. Da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, do Conselho Vaticano II. Não conhecemos o tempo em que se consumirão a terra e a humanidade nem o modo porque se transformará o mundo. Na verdade, passa a figura deste mundo deformada pelo pecado. Porém, Deus nos revelou preparar nova habitação e nova terra onde mora a justiça, e sua felicidade acumulará e superará todo o desejo de paz que sobe ao coração dos homens. Então, vencida a morte, ressuscitarão os filhos de Deus em Cristo, e aquilo que foi semeado na fraqueza e na corrupção se revestirá de incorrupção. Sempre vivas a caridade e suas obras, toda a criação que para o homem Deus criou será liberta da escravidão da vaidade. Recebemos a advertência de que nada adiantará ao homem lucrar o mundo inteiro se vier a perder-se a si mesmo. Todavia, a expectativa da nova terra não deve enfraquecer, mas ao contrário é estimular o interesse pelo desenvolvimento desta terra, onde cresce o corpo daquela nova família humana, que já pode mostrar algo como sombra do novo mundo. Por conseguinte, embora distinguindo com cuidado o progresso terreno e o aumento do reino de Cristo, na medida em que a sociedade humana for mais bem ordenada, influirá sobremaneira no reino de Deus. Pois os bens da dignidade da pessoa, da comunhão fraterna e da liberdade, todos os bens, frutos da natureza e do esforço humano, depois que pelo Espírito do Senhor e a seu mandado os propagarmos pela terra, de novo os reencontraremos mais limpos de toda mancha, luminosos e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Este reino já está aqui na terra, em mistério com a vinda do Senhor, será perfeito. Cantai, ó céus, e exultai de alegria, gritai, ó montes de alegria, o próprio Deus virá a nós. O Senhor se compadece de seu povo, dos aflitos. Nos seus dias a justiça floreirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. O Senhor se compadece de seu povo, dos aflitos. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Do Evangelho de Mateus Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, Filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra do Senhor Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou o misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que liberta os inimigos. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando na frente do Senhor para apanhar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o Sol Nascente, para iluminar a quantidade entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. Louvemos a Cristo Senhor, luz que ilumina todo homem e sol que não tem o caso, e aclamemos com alegria. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Criador do Universo, nós vos agradecemos este dia que recebemos de vossa bondade, e em que celebramos a vossa ressurreição. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade, e vossa sabedoria sempre nos conduza. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Dá-lhe celebrar este domingo cheio de alegria, participando da mesa de vossa palavra e de vosso corpo. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Nós vos damos graças por vossos inúmeros benefícios. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Por Luiz Carlos e Auricélia, que o Senhor lhes conceda o centro. Abençoe e proteja sempre a Maria Valeza, a sua família e o mundo inteiro. Gratidão pela vida, pelo alimento e por seu trabalho e de sua família. Pela união da família de Elisene, pelas filhas que o Senhor lhe concedeu. Cuida de cada uma delas, direciona a vida de cada uma a seguir o teu caminho. Pela cirurgia de seu cunhado Ciro, pelos doentes, por seu matrimônio, sobrinhos e afiliados. Ó Deus, como tu és maravilhoso, te dou graças em todo momento, por todos que pediram oração a Rangel e por todos os irmãos e irmãs desse canal, que o Senhor lhes conceda mais este dia de paz. Por Dejanira, por todos da família Gazola, Zanelato, Paulo, e por todos os doentes, pela paz no mundo, pela comunidade de Aparecida e pela família do canal. Pela saúde de Alcino José, padrinho de Acácia, que Deus possa conceder a recuperação que possa ser feita à sua vontade, por sua família e amigos, que eles possam ser luz neste momento. Pedimos também a intercessão de Santa Mônica no dia de hoje por Rafael. Rezemos. Senhor, vós sois nossa vida e salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com Deus. Ó Deus, que unís os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.